O meu fado é teu O meu fado é de canha O meu fado é canil Entrego-me ao meu destino E o meu destino não sabe Dizer-me perdão onde vou Queria poder ao teu lado olhar o rio Que anoitece num navio que vem chocás Guardar contigo a saudade e esquecer A imensidão do que não voltará mais O meu fado é teu O meu fado é de quem quero O meu fado é de quem eu quero Doe-lhe inteira a minha vida E a minha vida acontece no destino Que vies Queria poder encontrar-te no olhar Que em mim parece Quando o mundo fosse meu E seres tu quem me levasse No destino que enlouquece O meu fado é de quem eu quero O meu fado é teu O meu fado é teu Saudade Que sinto de tua boca E são todos os meus dias E as minhas noites vazias Se o meu corpo não te toca Queria poder ao teu lado olhar o rio Escure-se num navio que vai largar Entregar-te o meu destino E o meu destino Sabes Que é pra ti Que vai voltar